Olá e muito bem-vindos a mais este direto. Está tudo pronto para mais um grande jogo de futebol. Então hoje temos aqui o Croácia contra Portugal. Saudações calorosas estão com Pedro Sousa, acompanhado por Luís Frentas Lobo, que irá fazer análise aos lanços do jogo de hoje. Que grande ambiente, Pedro. Espero que seja um grande jogo. É hora de escutar o hino de Portugal. E chegou a hora de escutar o hino da equipa adversária. E começa a partida. Continuando a andar a baliza. Madrid. Vai ser ali o lançamento. João Moutinho. Mas que grande chance. O guarda-redes dá um chutão na bola. Livre. O árbitro assinala. Falta. Vida. Corluca. Rakitic. Peresic. Tenta isolar o colega. A partida começa de forma pouco prometedora. Pouca velocidade, pouca iniciativa de jogo. Percebeu para onde ele ia fazer o lançamento. Aliano Silva. É isto que é o Ronaldo com a bola. Joga-se na extremidade do campo. Deslizou para fazer o banco. Aliano Silva procura criar perigo pelo flanco direito. Uma boa punida pela direita. Agora é preciso aparecer alguém no apoio. Sai renta a relva. Muito lento no contra-ataque. É, realmente parecia não saber muito bem o que fazer à bola. O contra-ataque para resultar tem que ser bem definido e em velocidade. Portugal. Esteve prestes a marcar neste lance. Faltou qualidade no remate. Modric. Passa muito perigoso. Um passe muito perigoso. Joga mais para a frente. Já nenhuma das equipas a ser capaz de jogar o bolo. Com um drible inteligente. Cruza a bola. Boa decisão do árbitro assistente. É fora de jogo. Vida. É o tiqui-tac do nem ata nem desata. É quase uma canção de embalar. O Aresma subiu bem pela direita. Mas agora precisa de um companheiro para distribuir. Excelente trabalho defensivo com muita raça. Guarduca. Põe o selo e manda para a China. Cristiano Ronaldo. E remata. Acaba com o lance de qualquer maneira. Raquitiz. Madrid com a bola. Vira o jogo mais à esquerda. Isola o colega com este passo. Tem tudo para tentar o golo. Ui, ui. Podia ter sido um grande golo. É uma boa jogada. Sentiu que podia fazer o golo. Faz uma excelente diagonal para a zona central. E depois remata. Raquitiz. Passa a bola para junto ao flanco. Barro que leva a mão ao bolso e tira um cartão amarelo. Procura espaço para tirar o cruzamento. Quente abre de uma brecha na defesa. Adriano Silva. O Aresma. Está sozinho. Olha, começou no golo. Foi um bom trabalho defensivo. Obrigou o atacante a receber do costas para a baliza. e depois não o deixou virar para arrematar. A bola saiu. É lançamento. Boa jogada encostada ao flanco esquerdo. Serrano faz o desarme. Raquitiz. Raquitiz com a bola. Bruno Alves. Muzicinou-se bem e fez o corte. Tenta meter lá na frente. Pode acontecer o golo. Estava lá outra vez. Foi espetacular. Muito concentrado. Nunca tiram os olhos do golo. Um herói. É preciso fazer uma marcação apertada nos distâncias. e qualquer espaço concedido pelas defesas pode permitir a entrada de cabeça da área do guarda-redes. Sai o cruzamento rápido. Secudiu o perigo da primeira. Portugal, sem qualquer iniciativa, a bola não consegue sair da lidária. Raquitiz. O árbitro do árbitro aciona ao final da primeira parte. Os jogadores vão para o balneário para um merecido descanso. Está difícil de inaugurar o marcador hoje. A ver como corre a segunda parte. O árbitro mete uma pita à boca e sopra para a segunda parte. Portugal pode queixar-se do resultado. Tem feito tudo para chegar ao golo. Dominou os primeiros 45 minutos. Penso que o golo vai aparecer. João Mário. Nani. Cruza, junta-ralvada. Portugal esteve prestes a marcar neste lance. Faltou qualidade no remate. É lançamento do neutral. Sarná. Pérez Itz. Tenta isolar o colega. Lança regular o agro. Marca falta. Faça o cruzamento. Rui Patrício tem o lance do outro lado. O perigo já rodava. Foi um bom corte. Madri. 0 a 0. Não parece que vai mudar. Nani. O espaço é perigoso. É perigoso. Madri. Tudo em aberto. Nulo no marcador. Bola muito perigosa. Está pedido a desmarcação. Está pedido a desmarcação. É uma bola muito boa. João Moutinho. João Moutinho. Nani. É isto. O pequeno Ronaldo com a bola. Conseguiu receber a bola. É um carrinho com muita classe a categoria. A Croácia está a investigar muito neste lance. A coisa não ata nem desata. Pérez Itz. Portugal tem o mesmo onze com o que iniciou a partida. Arranca Salsinho com a bola. Foi uma boa corrida com a bola. Mas não conseguiu enganar as defesas. É, mas neste lance ele podia ter feito outra coisa. Portanto, se eu jogava um ataque. Só falta. É livre. Tenta colocar nas costas dos médios. Sai um passo longo. Nani. Boteu uma mudança abaixo e arrancou pela esquerda. Boteu uma mudança abaixo e arrancou pela esquerda. Sarnan. Pérez Itz. A bola em contra. Mandzukic. Kovacic. Mandzukic. João Mário. Guaresma. Adriano Silva. Nani. Vai lá o terceiro andar. Este é para mais tarde recordar. Que golaço. O golo acontece numa altura decisiva. Deve ter posto uma perna em cima do resultante. Jogou muito bem com a cabeça. Foi um cabeceamento exemplar. E reagiu muito bem na bola. E conseguiu mesmo para a direção da baliza. E conseguiu mesmo para a direção da baliza. Temos um novo jogador pronto para entrar em campo. O treinador vai mexer na equipa. É uma boa decisão do treinador. Ele percebeu que estava fisicamente o jogador. O jogo recomeça após o zero. É um jogador feito para essas antecedentes. Basta-lhe uma oportunidade de remate e o bolo acontece. Cristiano Ronaldo. Procura terrenos perigosos no campo do adversário. Vai para a recarga. Uma bola bem roubada ao adversário e que podia ter retundado num golo. Não sei a imaginação. Tenho de colocar a bola mais perto da área e criar alunos de passe. A defesa foi apanhada em contrapé. Bom trabalho com a bola junto ao lateral-direita. O árbitro consulta o cronómetro. Portugal a momentos de garantir a vitória. Govacic. Vai ao desarme e comete falta. E sai o amarelo sem quaisquer surpresas. É o apito para o final do jogo. Passaram este teste pela margem mínima. E isso deve-se muito à defesa que esteve simplesmente magnífica. Esta é uma vitória baseada na segurança defensiva. Não se fregou-los. Foi muito importante. Não temos tempo para mais esta noite. O meu agradecimento a Luís Freitas Lobo.